Música Oi, gurias! Fala, gurizada, beleza? Trouxe aqui, gente, o meu amor lindo, maravilhoso, que eu sei que vocês amam quando ele aparece no vídeo Pra gente fazer o quê? Um diário dos noivos! Então, hoje eu trouxe o Bruno, vocês sempre falam, ai, me traz o Bruno aqui pro canal, que a gente gosta dos vídeos de vocês Então, num diário da noiva, nada mais justo que o noivo tá junto, né? Eu fico mal feliz, coraçãozinho pra vocês Então, hoje a gente veio falar o quê, meu amor? O quê? Conta um pouquinho da nossa história É, tô triste Tá triste, amor? Fui, fué, fué Na verdade, não, mas tô Vou explicar pra vocês Eu explico ou você explica? Você Eu? Viemos contar pra vocês um pouquinho Se você caiu aqui de paraquedas, nós tínhamos nosso casamento marcado pro ano passado Outubro do ano passado Já tava quase tudo certo, várias coisas resolvidas já E aí começou esse dilema que temos hoje em dia Que não pode sair de casa, que não pode fazer festa, que não pode casar, que não pode nada, né? Então a gente pensou o quê? Vamos adiar pra um ano Porque, nossa, outubro de 2021 vai tá tudo bem Já vai tá todo mundo vacinado Carnaval Carnaval, festas Então vamos adiar Foi a música da flauta, né? Foi a música da flauta, né? Foi a música da flauta Porque não deu, né? Mediante tudo que tá acontecendo A gente acha que ainda não é o momento de fazer o nosso casamento Isso porque nós tínhamos adiado pra mais um ano Exatamente Era outubro do ano passado o casamento Adiamos pra outubro deste ano Só que mediante a situação Entendemos que ainda não vai ser o suficiente Não é o momento, né? Porque nós desejamos o civil e o religioso no mesmo dia, no mesmo local A festa É, com o pessoal E não tem como Imagina a festa de máscara Vai virar um baile de máscara E não é o nosso objetivo Então por essa razão Mais uma vez Teremos que adiar Só que dessa vez nós vamos adiar apenas a cerimônia religiosa E a festa E a festa O civil Está garantido O civil vai fazer Pelo amor de Deus Vamos casar De algum jeito a gente casa Meu Deus do céu Não aguento mais Ele não aguenta mais ficar longe de mim, gente Ele quer Todo dia Todo dia tá grudado Mas ele quer oficializar Ele quer ser esposo dessa coisa linda Quero pôr o sobrenome nessa mulher logo Então por essa razão Em outubro Será mantido O nosso Casamento Civil Isso aí A gente não tem como juntar todo mundo agora A gente acha que A gente achou que estaria talvez todo mundo vacinado E não vai ser o caso E a gente tem convidados de sete estados diferentes Pois é Então a minha família toda é de Santa Catarina E é lá que a gente vai casar Perfeito Isso mesmo E tá ótimo E tá ótimo E a família do Bru é de São Paulo Então a gente realmente vai fazer o civil Só pra família mesmo Isso Né Então aí Amigos lindos, queridos Que seriam super convidados Vamos ter que aguardar mais um pouquinho Vocês já estão convidados É Talvez não saibam Mas já estão Mas Queremos todo mundo junto Fazer aquela festa boa E a gente não quis adiar Que nem o religioso A festa Ai vamos adiar pra então 2022 Porque a gente não sabe Como que vai estar Ano passado a gente achou que Nossa, ia estar tudo bem agora em 2021 Que ia dar pra fazer tudo E não deu Então a gente não vai marcar uma data Não vai marcar nada Quando tudo isso passar Quando já tiver vacina Quando não precisar mais nem usar máscara Porque a gente não quer que usem máscara no casamento Ai a gente vê Futuramente Quem sabe uma renovação de votos A gente faz um Nosso objetivo é quando Tudo isso resolver Que a festa Seja uma festa mesmo Não só pelo casamento Mas também Pela 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 confraternização Em geral Exatamente E ai muitos de vocês Eu sei que vão perguntar Sobre Ai os fornecedores O que vocês vão fazer Porque a gente já fechou muita coisa Sim Tá praticamente tudo fechado Na verdade E queremos aqui mais uma vez Agradecer a parceria A compreensão De todos os parceiros Colaboradores Fornecedores Com relação ao nosso casamento Por ter compreendido A situação Entendido que É necessário adiar mais uma vez Mas que já tá certo Até porque a maioria Ou parceiro Que já tá tudo pago Enfim Já tá tudo certinho Neste ponto E por agradecer Pelo comprometimento Mesmo sabendo Das diversidades Das dificuldades Mas é necessário E não é só a gente também Com certeza Eu conheço ai pelo menos Uma meia dúzia de noiva Que foi marcando De três em três meses Era pra outubro Daí março Daí julho Daí não sei o que E também não vai dar Exatamente Então Muitos fornecedores A gente realmente adiou Junto com o casamento Então a gente não quis Usar esses serviços Usar esses serviços agora Poucos fornecedores Poucos fornecedores As pessoas Do esquema local Do esquema local Vai ser bem Eu tô mal feliz Que eu vou ter dois casamentos Agora Se eu não tava contente Com um Agora eu tenho dois Pra me preocupar Vai ser bem bacana E o estilo do casamento Também é legal Porque vai ser Completamente diferente Do que ia ser antes Então assim É outro estilo É outra decoração É outro tudo Gente Então assim Há males que vêm para o bem Tem esse ditado Então temos certeza De que Todas as coisas Elas acontecem Conforme a vontade de Deus E que se era pra ser assim É assim e pronto Né? Sim Vai ter O diário da noiva Vou continuar gravando Vai continuar gravando Vai ter alguns spoilers Possivelmente aí Nos próximos dias E desejamos muito Que vocês acompanhem Deixe aqui nos comentários O que você acha Da situação que tá acontecendo Com relação a essas Adversidades E principalmente O que vocês acham Como vai ser o tema Desse casamento É Tem isso O que vocês imaginam Que vai ser o tema Desse casamento civil Porque É diferente do que ia ser antes Então tudo que vocês esperam Da Taminha Vai mudar Vai mudar Uó Vai casar gótica A minha cara Ó quão gótica eu sou Tá na de preto Só que não Então gente É isso Fiquem de olho aqui no canal Já se inscreva Pra você não perder Os próximos vídeos E também os próximos Diários da noiva Quero dividir tudo com vocês Acho que vai ser muito especial E vocês vão curtir com a gente Aí o momento Vai ter foto Vai ter vídeo Do nosso casamento Né? Vai ter filmagem E quero gravar vlog do dia também Então tenho certeza Que vai ser muito especial De dividir com vocês E também pra guardar Pra nós De lembrança De como foi o nosso Primeiro dia Vai ter o segundo ainda Vai ser ótimo Vai ser ótimo E é isso gente Fizemos o vídeo Pra passar o recado Pra vocês Pra vocês estarem a par Do que está acontecendo Por aqui E um beijo Tchau pessoal Até o próximo vídeo Gostou? Gostou Bem melhor né? Gostou Gostou Gostou